A influência de Ibrahim Traoré no Burkina Faso já está surtindo efeito Através do Ministério da Educação, o Burkina Faso adotou os uniformes tradicionais para as escolas do país Agora as escolas usam uniformes tradicionais para promover assim a cultura do país Então, lembrando que isso aqui é um efeito do panafricanismo Que visa colocar o africano e a sua cultura no centro de tudo No sudeste da ligeira, precisamente no estado de Anambra O Ministério da Educação também adotou os trazes tradicionais africanos como uniformes escolares Também com o mesmo motivo do Burkina Faso, que é valorizar a cultura local Mas só tem uma diferença, que os uniformes tradicionais africanos são usados todas as quartas-feiras Não é a primeira vez que um país africano adota trazes tradicionais como principal uniformes escolares Em 2021, já aconteceu no Gana Então, mais países africanos estão adotando esse sistema de usar trazes africanos Para promover sua cultura dentro da sala de aula O que você acha sobre isso? Deixe aqui nos comentários e me siga para mais vídeos sobre cultura africana E aí